Olá pessoal, aqui é a Inara começando mais um vlog pra vocês. Hoje é sexta-feira, agora são 10 horas da manhã, tô saindo de casa, eu vou buscar uma medicação pra minha avó lá na farmácia popular, que eles trazem essa medicação de prudente, sabe? E aí eu vou lá pegar e levar pra ela, era pra ter pegado ontem, mas eu não consegui, e depois eu vou dar uma passadinha no mercado também pra comprar algumas coisinhas que estão faltando lá em casa, pouca coisa, mas assim, mais coisinhas que estão faltando mesmo. E aí eu vou aproveitar pra levar vocês junto comigo, que eu sei que vocês gostam também, vocês estão me vendo um pouquinho diferente, aí acho que nem dá pra ver direito, porque o volante tá na frente, né? Mas ontem eu cortei o cabelo, então tá um pouquinho diferente. Gente, na verdade eu tirei um pouco do comprimento, né? E fiz também em camadas aqui na frente, tá vendo? Então já deu uma mudada, e aí é isso. Tô compartilhando com vocês um pouquinho o que eu fui fazendo até aqui, já vai deixando o like pra mim, se inscrevendo aqui no canal também se você ainda não é inscrita, pra você acompanhar os próximos conteúdos, por aqui a gente tem vlogs de rotina, minha rotina morando sozinha, decoração, organização da casa, receitinhas, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então é isso, bora lá! Gente, já fui lá buscar o medicamento pra ela, e agora eu vou no mercado, no mercado aqui do centro mesmo. E aí depois eu vou levar o medicamento lá pra ela e voltar pra casa. Acho que aqui dá pra vocês verem melhor o cabelo, né? A gente vê se eu consigo jogar pra frente. Aí ele ficou em camadas assim na frente, ó. Eu amei! E aí Baby, you give me ice and pie Tchau. Compras feitas. Mostrei pra vocês, né? Peguei só algumas coisinhas mesmo que estavam faltando. Preciso ir na feira. Vou ver se domingo eu e o Igor conseguimos ir. E aí eu compro, né? Mais essas coisas de fruta, legumes e verduras. Porque acaba sendo mais barato. Agora eu vou levar um remédio lá na minha avó. E vou pra casa que eu acho que meu pai e a Lara vão almoçar lá em casa hoje. Eu ainda tenho medinho, sabe? A gente sai do estacionamento, de mercado, assim. Ainda mais quando tá cheio... Sorte que o meu carro, quando vai bater lá atrás, Ele apita, sabe? Então eu fico mais sossegada, assim. Mas... Eu decidi vir até aqui nesse supermercado pra parar aqui mesmo. Porque o centro tá lotado. Eu não ia achar lugar, sabe? Como eu não ia no centro mesmo, Eu só ia aqui no mercado. Achei melhor vir e parar aqui mesmo. Mas no geral, assim, eu tento evitar estacionamento de mercado. Aqui não tem shopping, né? Então é mais o estacionamento do mercado mesmo. Mas... Bora lá levar pra minha avó o remédio dela, Que ela já tá esperando desde ontem, coitada. Falei que ia ontem, mas aí a Lara tava com o carro, sabe? E eu não consegui vir buscar. Aí hoje cedo eu peguei. Ela tá indo trabalhar com o carro. E aí ela pega 11h40, o carro. Então de manhãzinha dá pra fazer minhas coisas, sabe? Mas aí ontem não deu pra pegar o remédio dela. Então de manhãzinha dá pra pegar o remédio dela. E aí E aí E aí E E aí Deixa eu mostrar pra vocês então as coisinhas que eu peguei. Como eu falei pra vocês, pouquinha coisa, só umas coisinhas que estavam faltando mesmo. Então eu peguei um pé de alface, tomate pra fazer saladinha, né? Aí peguei aqui leite, esse leite aqui é piracanjuba zero lactose que eu compro sempre. Peguei uma massa de tomate que eu quero fazer estrogonofe esse fim de semana. Aí peguei minha torradinha que eu gosto de ir no café da manhã comer com ovinho, né? Então eu peguei ela também. Peguei dois iogurtes, peguei esse carolina aqui ó, de iogurte e mel pra comer com frutinha. E peguei esse daqui pra fazer aquele molho de salada que eu sempre mostro pra vocês, ó. Esse daqui é da Nestlé Natural. E aí eu passei na minha mãe e peguei também um pacote de arroz e de feijão que eu já comentei com vocês, né? Que vem na sexta da Lara. E aí vem tipo cinco pacotes de arroz, não sei quantos de feijão. E lá em casa eles não dão conta, né? De comer tudo. Então minha mãe sempre me dá. Então essas coisas eu acabo não precisando comprar, sabe? Óleo também. Então eu peguei aqui um de feijão e um de arroz também, que o meu já tava acabando, ó. Só tem aquele restinho ali. Gente, eu vou fazer o arroz aqui, que meu pai tá vindo pra cá. Meu pai e a Lara vão vir almoçar aqui em casa. Aí meu pai vai trazer bife pra, acho que pra fritar. E eu vou fazer um arrozinho aqui pra gente também. E eu vou fazer um arrozinho aqui em casa. E eu vou fazer um arrozinho aqui em casa. E aí? Eu vou fazer esse arrozinho aqui em casa. E aí? Se inscreva no canal. 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 Então, eu vou fazer essa solicitação aqui pra ela agora. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado pra vocês o link do treinamento que eu sempre recomendo pra vocês, né? Pra quem quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando em casa, sem precisar sair de casa, respondendo pesquisas remuneradas e fazendo micro tarefas também. Olha só, gente, essa daqui é uma outra plataforma com a minha mãe trabalha, né? Ela fez, ó, ela fez, ó, dia 5 de maio, essa solicitação aqui de 12,50 dólares e ela já acumulou aqui, ó, mais 6,62 dólares. Então, sempre que chega em 12,50, ela consegue resgatar pro PayPal. Essas aqui são todas transferências, ó, essas aqui são todas transferências que ela já fez, ó, eu vou até o final aqui pra vocês verem, olha só, quantas vezes ela já recebeu só nessa empresa aqui de pesquisa. Então, gente, dá muito certo. Praticamente todos os meses, ó, ela faz saques nessa empresa. Eu já falei pra vocês que hoje ela trabalha em 5 empresas diferentes, né? Tem um aplicativo também que ele não é tão recorrente, mas, assim, ela ganha dinheiro de todos, todos sempre pagaram direitinho, é muito bacana. E aqui, ó, aparece as pesquisas que ela já fez. Então, ontem, ó, ela fez uma de 62 centavos de dólar, ó, no dia 16, essa daqui de 88, no dia 16, mais uma de 1,25, ó, no dia 15, uma de 1,50. Então, essas aqui são todas pesquisas que ela vai respondendo, ó, praticamente todos os dias, tá vendo? Já comentei outras vezes com vocês, são pesquisas simples, tá? São pesquisas pra você dar a sua opinião como consumidor. Então, às vezes vai ter ali uma pesquisa sobre marcas de chocolate, por exemplo. Quais você já experimentou, quais você costuma comprar no supermercado. Porque as empresas contratam, né, essas empresas que promovem essas pesquisas pra fazer essas pesquisas de mercado, entender a opinião do consumidor pra que elas possam melhorar os seus produtos e serviços e elas te pagam pra fazer isso. Então, mais ou menos é assim que funciona, né? Se você quiser saber mais, tem vários vídeos aqui no canal onde eu falei sobre isso. E lá no meu Instagram tem um destaque chamado Renda Extra, que tem mais informações também, tá? Se você quiser entender melhor. E o link do treinamento que eu recomendo, que vai te apresentar dezenas de empresas aí pra você trabalhar como... Respondendo pesquisas, né? Então, ela vai te apresentar as melhores empresas que te pagam pra responder pesquisas remuneradas e fazer microtarefas também. Então, é bem legal porque ela te ensina a criar um perfil que vai te ajudar a receber mais pesquisas, não perder tantas pesquisas. No começo, é normal, tá, gente? Perder pesquisas. Com o tempo, as empresas, elas vão te dando relevância. Conforme o tempo vai passando, você vai respondendo. Elas vão entendendo o seu perfil. No começo, é comum, tá? Até hoje, às vezes, minha mãe perde pesquisas. É comum, tá? Mas o que não pode é desistir. Eu sempre falo isso pra vocês. Não é dinheiro fácil, não é aposta, não é joguinho que você coloca o dinheiro lá e você vai na sorte se você vai ganhar ou não, tá? É um trabalho e não é fácil. É simples de fazer, como eu falei pra vocês, são pesquisas simples de opinião. Mas não é fácil, sabe? Então, você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que investir o seu tempo ali. Você vai ter que ter resiliência, paciência. Mas é uma forma garantida. E eu falo isso pra vocês porque minha mãe faz o dinheirinho dela assim. Eu também faço a minha renda extra dessa forma. E eu sei que funciona e eu recomendo pra vocês porque eu sei que dá certo, tá? E é uma ótima maneira pra quem não quer aparecer na internet, pra quem não quer, de repente, vender nada na internet. Porque vocês sabem que eu trabalho também como afiliada. Mas tem muita gente que não gosta. Eu falo, Nara, eu não quero. Eu quero uma forma de fazer uma renda extra em casa. Mas eu não quero gravar vídeo, eu não quero vender nada. Eu quero trabalhar ali quietinho no meu computador. E é assim que minha mãe trabalha. E é por isso que eu recomendo pra vocês, tá bom? Então, o link tá aqui no primeiro comentário fixado pra vocês. Então, algumas horinhas se passaram e eu voltei aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Não sei se vocês lembram, mas alguns vídeos atrás eu pedi pra vocês deixarem sugestões de temas que vocês gostariam. Que eu trouxesse pra gente papiar aqui no canal. E uma coisa muito recorrente é essa questão de morar sozinha, né? Então, organização financeira é pra morar sozinha. Eu quero trazer vários conteúdos nesse sentido pra vocês. E hoje eu trouxe pra gente conversar um pouquinho sobre aqueles itens indispensáveis pra quem tá pensando, às vezes, em morar sozinha. Eu sei que tem várias meninas aí que me acompanham por conta disso, né? E eu quero contar pra vocês um pouquinho do que eu acho indispensável, do que eu tinha quando eu fui morar sozinha há 5 anos. 5 anos? Acho que é. Há 5 anos atrás. Então, bora lá. Vamos começar pelo item, acho que, mais indispensável de todos. Deixa que não tem como fugir. Você vai precisar de uma geladeira. Não tem como. Essa minha geladeira aqui, gente, é a geladeira que eu levei quando eu fui morar sozinha e que tá aqui comigo até hoje. Inclusive, muita gente me fala, né? Pra trocar, comprar uma mais moderninha. Mas eu gosto bastante dela. Ela funciona perfeitamente até hoje. Então, assim, não tenho nada do que reclamar dela. E é uma coisa que você vai precisar pra morar sozinha. Não tem como. O que você pode fazer, de repente, olhando o seu orçamento, né? É comprar um modelinho usado mesmo ali na OLX, por exemplo. E colocar, né? Esse valor aí no seu planejamento pra morar sozinha. Porque você vai precisar de uma geladeira pra guardar as suas coisinhas pra não estragar, né? O item que você vai precisar é de um fogão, né? E aí, eu até tenho uma dica pra vocês que eu fiz, né? Quando eu fui morar sozinha, eu não tinha fogão. E eu me virei por vários meses com um daqueles fogõezinhos de camping. Eu não tenho mais o meu, mas eu vou deixar uma foto aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando. Eu lembro que na época eu paguei, acho que 30, 40 reais nesse fogãozinho. Tinha duas bocas. E investi, né? Num botijão de gás. Que aí eu tive que comprar. Acho que foi, sei lá, uns cento e poucos reais na época. Na verdade, eu nem comprei o botijão, né? Comprei só o gás. Porque o meu pai tinha um botijão, então ele me deu. Então, eu só comprei o gás e, né? Tive esse custo aí de cento e poucos reais na época. Então, eu consegui economizar bastante, né? Usando esse fogãozinho de camping. E aí, depois... E aí, depois de alguns meses morando sozinha, eu finalmente investi. Comprei aí o meu fogãozinho, né? Parcelado na época. Que foi esse fogão aqui da Consul. Que, gente, ele é perfeito. E hoje em dia ele fica aqui na área da churrasqueira. Porque eu tenho o cooktop lá dentro, né? Mas esse foi o primeiro fogãozinho que eu comprei. Que eu investi na época. E aí, sim, eu tinha um forno também. Porque eu passei vários meses usando só o fogão de camping que eu mostrei pra vocês. Então, eu não tinha nem forno também pra assar meus bolos. Nada. Então, eu... Quando eu comprei, assim, foi incrível, né? Eu só queria assar as coisas. Mas esse foi o primeiro fogãozinho que eu investi. A coisa, gente, que hoje em dia eu tenho é máquina de lavar. Mas quando eu fui morar sozinha, eu não tinha máquina de lavar. Não tinha um tanquinho, nada. Eu lavava as minhas roupas no tanque mesmo. E foi, assim, vários meses até que eu ganhei de uma empresa um tanquinho. Que me ajudou bastante por vários anos aí também. E aí, quando eu mudei pra essa casa, eu comprei essa máquina de lavar aqui. Que, gente, sério. Nossa, é muito bom, sabe? Facilita muito a vida. Mas se você tá indo morar sozinha e não tem dinheiro aí pra investir e se dispõe, né, a lavar as roupas no tanque, também dá, funciona direitinho. Porque eu fiz assim por vários meses também. Coisa que você vai precisar, não tem jeito, pode colocar aí na sua listinha de uma cama, né? Ou pelo menos o colchão pra você conseguir dormir. Quando eu fui morar sozinha, eu levei a minha cama de solteiro, que eu tinha na casa da minha mãe. E aí, depois de muitos meses, eu comprei uma cama de casal novinha. Mas por muito tempo eu usei a cama de solteiro que eu levei da casa da minha mãe. E guarda-roupa também, gente. É outra coisa, né, necessária. Mas olha só. Quando eu fui morar sozinha, eu também não tinha guarda-roupa. Eu usava uma arara que eu tinha pra pendurar as minhas roupas. O restante eu deixava em caixas no chão. Os sapatos também. E é legal porque eu tenho tudo isso registrado aqui no canal, né? Então, quem voltar nos vídeos mais antigos vai poder acompanhar toda essa evolução. Eu vou até deixar linkado aqui pra vocês um vídeo desse bem antiguinho, da primeira casa que eu fui morar sozinha, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Do fogãozinho de camping, da minha arara de roupas, da cama de solteiro, tudo isso. E é legal, né, ter tudo isso aqui guardadinho pra gente poder relembrar, né? E vocês verem que não precisa de muito pra você ir morar sozinha. Mas é sempre importante você se organizar. Como eu falei, colocar na ponta do lápis tudo que você vai precisar. Ver dentro do seu orçamento o que você consegue fazer. Quais são os itens mais importantes pra você. O que dá pra você, às vezes, comprar de segunda mão. Então, é sempre legal, né, se organizar direitinho pra fazer isso. Mas tô dando aí as dicas pra vocês do que eu fiz, né, de como foi pra mim. E eu sempre falo pra vocês, a gente vai conquistando as coisas aos pouquinhos, sabe? Hoje eu olho pra trás e mostrando tudo isso pra vocês, né? Eu penso como aos pouquinhos mesmo eu fui conquistando as minhas coisas. E eu acho que é assim, trabalhando, conquistando e seguindo em frente, sabe? E sinceramente, gente, eu acho que todo o restante você consegue ir se virando. E muitas vezes, muita coisa que eu levei quando eu fui morar sozinha, eu ganhei, sabe? Dos meus pais. Então, sempre, às vezes, vale a pena você perguntar pra uma tia, pra uma avó, se ela não tem nada ali que ela não tá usando, que ela pode te dar. Então, assim, o meu sofá, o meu primeiro sofá, minha mãe me deu, que ela tinha na casa dela. Depois eu comprei o meu sofá. A televisão eu não tinha, eu usava pra assistir, né? As minhas séries, os meus filmes eu usava o meu computador. Depois eu comprei uma televisão também. Então, aos pouquinhos a gente pode ir conquistando. Mas eu acho que os itens principais são esses, sabe? Você ter um fogão, uma geladeira, uma máquina de lavar, uma cama pra você dormir, né? Um guarda-roupa, ou pelo menos uma arara ali pra você organizar suas roupas. E o restante você pode ir comprando aos pouquinhos, sabe? Você pode ir investindo aos pouquinhos e dá pra se virar bem assim. Mas, claro, se você conseguir ter um tempo pra se organizar, pra guardar o dinheirinho pra já ir, né? Com essas coisas todas aí compradas direitinho, é muito melhor, né? Conta aqui nos comentários qual item vocês acham que não pode faltar quando você vai morar sozinho. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, lembra de deixar o joinha pra mim, tá bom? De se inscrever aqui no canal também pra você acompanhar os próximos conteúdos. E a gente se vê então no próximo vídeo, ó. Super beijo e até lá! E a gente se vê então no próximo vídeo, ó.